A FLEX é, eu sinto como se fosse uma parte, assim, uma das minhas casas, né? Sempre que eu venho eu me sinto super bem, sou super bem recebida de todo mundo, desde o pessoal que trabalha, o público, desde o primeiro show que eu fiz aqui, eu fiquei impressionada com a recepção e é incrível. Eu adoro, eu adoro a FLEX. Eu adoro, eu adoro a FLEX. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. 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 Música 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 Então eu fiz o show especialmente pra Flex mesmo, que eles vieram com a proposta de trazer um show diferente, como eu ainda não tinha feito aqui. E aí eu falei, então vamos levar a dançarina, vamos trocar de roupa, vamos fazer repertório novo e vamos arrasar. Vai ter turnê internacional pra 2010, mas o filho não confirma nada pra não, né? Quando tiver certo eu conto, mas enquanto não tá certo eu digo que é segredo. É aqui que a gente tá com esse plano pra 2010 também, além de mais uma parceria com o Felipe Guerra, de lançar o álbum Lorena 5. Então pode aguardar que 2010 tem muita coisa boa vindo aí. Só tenho a agradecer muito, eu fico muito feliz, cada show que eu faço, pela recepção, por ouvir as pessoas cantando a minha música, as minhas músicas com amor, eu vejo o sentimento nos olhos das pessoas ao cantar. Então eu só tenho a agradecer, porque tudo isso que tem acontecido com a minha carreira, vocês fazem parte. Então, muito obrigada por tudo. É isso, eu amo todos, amo vocês.